Eu estive em casa, voltei da escola, e lá foram super fixe! Este é o dia de vez que me preocupo, e eu gosto de ficar com a gente arrumar. Nós estamos aqui na cozinha, a espera do almoço, porque a pessoas vão fome. E quando isso, nós estamos a ter um lugar, sabe? Nós estamos a ter um lugar, sabe? Estou ligado? Estou ligado? Vamos lá para o vídeo. Estou ligado? Estou ligado? Eu vi em ti, a mulher da minha vida, por isso estou aqui. Veio que vier, para sempre vou te amar. Olá, eu sou a Aurora Angra de Thiago. Cheguei aqui na aldeia no mês de agosto, dia 13 de 2012. Já estou aqui há 8 anos, a caminho de 9 anos. Graças a Deus fui acolhida pela SOS e eu sou grata por isso. Graças a Deus eu tenho a formação hoje. Eu estou com 16 anos e vou frequentar a décima classe. Graças a Deus eu entrei no MED e estou super feliz com isso. Foi uma batalha e eu consegui chegar até ali. Era um desejo muito grande que vinha de mim. E nos meus momentos livres eu gosto de pensar em negócio. Eu sou fanática por isso. Eu amo fazer negócio. Me deram a oportunidade de fazer um curso de pastelaria. E nesse curso de pastelaria então aproveitei uma parte disso. Eu faço bolinhos e eu vendo. Eu gosto de fazer isso. Eu me sinto bem quando eu faço isso. Eu futuramente, além de ser empresária, eu gostaria de ser doutora também. Por que eu gostaria de ser doutora? Porque se eu não tiver como retribuir financeiramente, pelo menos eu terei como ajudar as pessoas, cuidando das pessoas, curar as pessoas. Isso é uma forma também de ajudar. Então, eu sou grata mesmo pela SOS. A SOS faz muita coisa por mim. Eu nem sei como agradecer isso que vocês fazem por nós. Vocês têm sido a nossa motivação. Vocês são inspiração. É muito bom saber que no mundo existem pessoas como você. É muito bom saber que existem pessoas com esse coração de ajudar. Hoje em dia, eu não teria a coragem de recusar alguma coisa. Porque, olha lá, não sei como explicar. Não teria essa coragem porque tudo que eu tenho é alguém que deu pra mim. Eu nem sei. Não é alguém que digo que é família do sangue. Mas, mesmo assim, deu pra mim. Me acolheu. Perdeu noite. Caminhando, procurando. E, às vezes, até recebem desprezos. E isso tem sido uma motivação. Eu gostaria de ser como vocês. Vocês são uma inspiração pra mim. E eu tenho a certeza que eu serei tipo vocês. Eu vou dar no duro. Eu vou estudar bastante pra um dia ajudar as pessoas também. Do jeito que vocês estão a fazer conosco. Eu espero que vocês não desistem de nós. Porque, se vocês nos largarem, nós não vamos ter como concretizar nossos sonhos. E, por favor, nunca desistem de nós. Eu amo vocês. Eu sou grata por isso. Beijo. Tchau. Tchau.